No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, bendito, exaltado, magnificado, engrandecido, santificado, seja o teu nome, ó poderoso de Israel, ó todo poderoso de Jacó, o Senhor que criou os céus e a terra usando exclusivamente a tua palavra, tem enviado a mesma palavra, para criar novas todas as coisas, todas as coisas que obedecem, que submetem a tua voz. Ó meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu glorioso nome, na vida de todos os que creem nesta palavra, na vida de todos os que se apoiam nesta palavra, na vida de todos os que se sustentam nesta palavra, ó soberano de Israel, assim como os céus, assim como os astros, as estrelas, os planetas, tudo se sustenta sobre a tua palavra, também nós nos sustentamos na tua palavra, nos apoiamos na tua palavra, e neste momento, esta gente que me ouve, que crê nesta palavra, que tem crido nesta palavra, seja agora contemplada com os rigores, os poderes, as forças da tua palavra, a grandeza da tua palavra, ela chega agora, onde quer que haja o doente, seja curado, onde quer que haja o aflito, seja livre, onde quer que haja o cansado, seja liberto, tenha agora o livramento, vindo da palavra de Deus, seja curada, minha amiga e meu amigo ouvinte, seja livre dessa maldição, desse mal estar, seja livre dessa força maligna de depressão, dessa vontade do suicídio, dessa vontade de desistir de tudo, seja livre de tudo, seja curada, seja liberta, e em nome do Senhor Jesus, receba aí agora, receba neste momento, receba neste momento, a presença de Deus, que ao som dessa melodia, a sua alma venha se encontrar com o Espírito de Deus, agora, em nome do Senhor Jesus, receba a vida aí agora, onde você está, porque o Espírito de Deus penetra aí na sua vida, penetra aí no seu lugar, para fazer notória a presença dEle, isso minha amiga, meu amigo, fale com Deus, aí onde você está, agora é a sua vez, converse com Ele. Graças a Deus, receba minha amiga, meu amigo ouvinte, receba o fôlego de Deus, sim, receba o hálito do Altíssimo, e seja livre de toda a amarração, de todo o mal estar, para que a sua vida comece de novo a partir de agora, haja uma novidade de vida, na sua vida, a partir deste momento, e se você crê, se você crê, então diga amém, e graças a Deus. Eu já não tenho a tempo a amar, e fraco não consigo caminhar, A minha voz parece não se ouvir, já venço até em desistir, Quantas noites frias, eu passei, Em meio aos vícios, quanto sofrimento, Perdi família, amigos, perdi tudo, Desesperado, preciso de ajuda, Oh poderoso Deus, Senhor, que mudará minha história, Glória, em teu altar está minha fé e confiança, Reconstrução do meu viver, Oh força minha, Senhor, Ponte de alegria, Sob suas asas, Eu encontro proteção, Senhor Jesus, Por favor estenda a mão, Senhor Jesus, Senhor Jesus, E aí Música Quantas noites frias eu passei Em meio aos vícios quanto sofrimento Perdi família, amigos, perdi tudo Desesperado, preciso de ajuda Música Senhor, que mudará minha história Em teu altar está minha fé E confiança Reconstrução do meu viver Com força minha Senhor, ponte de alegria Sob suas asas eu encontro proteção Senhor Jesus Por favor, estenda-me Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte E você especialmente Que se encontra atrás das grades Talvez você seja essa criatura Que esteja cantando assim Oh, meu Deus, eu já perdi tudo Eu não tenho mais nada Nada na vida Eu perdi tudo Perdi família Perdi as coisas que eu tinha A minha dignidade A minha liberdade Eu perdi a minha liberdade Hoje eu estou aqui Confinado a essa situação Presta atenção, meu caro amigo Presta bastante atenção Você pode ter perdido tudo Mas uma coisa você não perdeu Está aí com você É a fé Essa fé Por menor que seja Por mais tênue que seja Ela é o poder de Deus dentro de você Sabia disso? A fé não é para todos A fé não é para todos Nem todos têm fé Você sabe disso Mas você tem essa fé É ou não é? Você tem aí colegas que não creem Amiga, amigo seu Que até tem raiva de Deus Não tem fé em Deus Mas você tem Você tem Não tem? Então, por menor que seja essa fé Essa fé É o canal de ligação Entre você e Deus E com essa fé Por menor que seja Seja um fiozinho Essa fé vai arrancá-lo daí Essa fé vai tirá-lo Dessa prisão Essa fé vai tirá-lo Dessa situação Você crê? Eu creio, meu caro amigo Eu creio, minha amiga Não importa O que você fez De mal De perverso De ruim Ainda Que você esteja Sendo punido Mas Quando você Coloca Esboça essa fé No Senhor Jesus Então O seu pecado Fica apagado A fé apaga o pecado Sabia? A fé A fé A fé Apaga o pecado Qualquer que seja o pecado Por menor que seja a fé Essa fé Tem o poder De apagar o pecado Tem o poder De apagar o pecado Você sabe que Está escrito O próprio Deus falou Que a pessoa E você se torna justa perante ele Justa perante ele Por causa da fé A fé justifica A pessoa mais pecadora da face da terra E tem mais Jesus prometeu Olha só o que ele promete Ele diz Muitos primeiros Serão os últimos E muitos últimos Serão os primeiros Por causa da fé Você sabia disso? Então você Que aparentemente Perdeu tudo Mas tem aí a sua fé Tem consciência dessa fé Olha com essa fé Você vai sair Do último lugar E vai ser colocado em primeiro Você vai ver isso Você crê? Pois bem Minha amiga Meu amigo ouvinte Você que está Atrás das grades Eu quero que você Preste atenção A esse testemunho Deus Pega os últimos E coloca no lugar Daqueles Que ocupam O primeiro lugar E pega os Que estão em primeiro Coloca lá No último lugar Ele é Deus Ele faz qualquer coisa Ele faz o que ele quer fazer Porque ele tem poder Para tudo Então Você vai ouvir Esse testemunho E você Vai se encaixar Exatamente No caso Desse casal Preste atenção O meu nome é Adriano Broleze Pereira Hoje eu tenho 38 anos E sou empresário Eu vim de uma Infância Muito difícil Porque desde bebê Eu já nasci Com uma doença Chamada bronquite Asmática E eu sofria muito Com essa doença Porque vivia internado Em hospitais Tinha vez De eu ficar até 20 30 dias internado Direto Para me recuperar Daquela crise De asma Que eu tinha E os especialistas Diziam que Para aquela doença Não tinha cura Então foi assim Que a gente viveu Sofrendo bastante Porque nós éramos Uma família Do interior A gente vivia Num bairro Bem afastado Do centro Da cidade Levantávamos Seis da manhã Cada um pegava Sua panela De marmita Que a mãe Já deixava Pronta Da noite E ia Para a roça E de lá Da roça Nós voltávamos Seis e meia Sete horas Da tarde Praticamente noite E a mãe Sempre batalhando Junto com a gente Na roça Sempre E teve épocas Que o pai Bebeu muito Aquilo ali Só piorava A situação Aquele cara Que era aquele cara Que basicamente Cuidava da família Quando bebia Se transformava Nós olhávamos Para as outras famílias E olhávamos As famílias Nós olhávamos De baixo para cima Porque nós éramos O pior Nós éramos Os últimos Nós éramos Os mais pobres Nós éramos A família Daquele lugar Que as pessoas Olhavam para a gente E tinham pena E eu via Que aquela vida Eu não queria para mim Pegava um trocadinho Aqui Pegava um trocadinho Ali E saia nas baladas Com os amigos Enchia a cara Eu carregava Dentro de mim Uma tristeza Eu acredito Que isso Era uma depressão Eu não tinha como Chegar para o meu pai E falar isso Expor isso Para ele Que eu tinha Pesadeiros constantes Eu não tinha como Expor para ele Que eu ouvia vozes Enfim Aqueles pensamentos Que Ah tu nunca vai ser nada Para a tua vida Olha o que tu vai ser Eu pensava comigo Assim Poxa Eu vou ter que viver Essa mesma vida Até eu morrer Eu pensava comigo Ou eu tiro a minha vida Agora Mas isso era uma coisa Que me causava um medo Tremendo Porque eu frequentando Uma religião tradicional Se falasse qualquer coisa A respeito de suicídio Aquilo causava um espanto enorme Para qualquer um Porque eu era líder De grupo de jovens Eu participava assiduamente Fazia os cultos Nas quarta-feiras Então eu me via Meio que aprisionado No meu mundinho E em meio a todos Esses problemas Que a gente vivia A minha mãe Recebeu um convite Para ir para a Igreja Universal Eu estava vendo Que a vida dela Começou a mudar Eu estava vendo Que as atitudes Dela Começou a mudar Em relação a gente A ter mais calma A ter mais tranquilidade A parar Para resolver os problemas Dar atenção Aos filhos A família E eu comecei A frequentar Outras denominações Eu fui em uma Duas Três denominações Para tentar mostrar Para minha mãe Que ela estava errada E que o que O espírito A fé Que a Igreja Universal Passava A gente poderia encontrar Em qualquer porta Que a gente entrasse E isso não aconteceu Tanto que eu comecei A ir na Igreja Universal Escondido dela Para não mostrar Para ela Que eu estava indo E com aquela palavra Que eu recebi Do altar Me levou a querer Fazer uma aliança Com Deus Assumir um compromisso Real com Ele Porque eu sabia Que esse compromisso Essa aliança Firmada com Deus Ia me trazer os benefícios Que eu fui colhendo Fui curado Eu já não sofria mais Daquela bronquite asmática Eu comecei a sentir paz Eu comecei a dormir bem Porque os pesadelos Foram embora E já nesse momento Eu conheci a minha esposa Raquel Nos casamos Passei a ser feliz Sentimentalmente As coisas começaram A acontecer Até que A Raquel Foi procurar A médica dela Para um exame De rotina E ela foi diagnosticada Com endometriose Ela não teria Condição nenhuma De gerar um filho E eu me senti muito frustrada Muito triste Decepcionada De uma certa forma E ele na hora O que vocês fizeram O que aconteceu Porque você não podia engravidar Tem alguma coisa errada Mas está tudo muito perfeito O que você fez? E eu falei para ela Eu falei para a senhora Que eu iria para o altar Que eu iria buscar O milagre de Deus E o meu Deus É tão poderoso Que fez o milagre Fez perfeito De uma maneira perfeita Ela disse até para mim No dia Que o meu útero Era perfeito Ele nasceu saudável É uma criança de nove anos Uma benção Um verdadeiro milagre de Deus Eu comecei Com um mini negócio Vamos dizer assim Porque eu vendia Batata de casa em casa E a fidelidade A essa palavra Começou a me dar ideias E eu comecei a ver Que aquilo era possível Para mim Que era pegar redes maiores Supermercados maiores Hoje eu tenho caminhões Hoje eu tenho vários funcionários Hoje eu tenho uma empresa Com sede própria Eu que lá no início Vendia 300, 400 quilos De batata por semana Hoje eu vendo mais de 50 mil quilos De batata por semana E eu sempre tive um sonho De trabalhar com moda Com roupa feminina Enfim E comecei Um ateliê Na minha casa Na garagem de casa E através disso Através da minha fidelidade Da minha obediência a Deus Esse sonho foi crescendo Hoje eu tenho a minha loja Ela é uma multimarca Eu trabalho com marcas Muito boas No mercado hoje A gente já está construindo Uma loja nova Um novo espaço Um ambiente melhorado Tem um apartamento confortável Tem o meu carro A Raquel tem o carro dela O meu guri estuda Num dos melhores colégios da cidade Eu vou aonde eu quero ir Não é a minha condição Que me limita O lugar que eu posso ir Tudo que eu coloquei no altar O altar sempre me devolveu Muito mais Porque o altar nunca fica Devendo nada para ninguém Hoje Acima de todos os bens Acima de toda a felicidade É a presença dele Dentro de mim Eu não sei o que seria Da minha vida Sem a presença de Deus Ou sem viver Na presença desse Deus maravilhoso Nossa comunhão com Deus É a base de tudo É a chave Que nos garante A vitória plena mesmo Então você que está aí Me ouvindo Dentro de quatro paredes Atrás das grades Você que está Desesperado Presta atenção Meu caro Minha amiga Presta bastante atenção A primeira coisa Que você deve fazer É não olhar para trás Não fique olhando para trás Porque quando a gente Olha para trás A gente não pode olhar para frente Ou você olha para trás Ou você olha para frente Se você olha para trás Você não vai conseguir Dar um passo adiante Porque você vai cair Então você não vai olhar para trás Não vai olhar para os lados Não vai olhar para as suas condições Ah, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Ah, eu não estudei Eu não tive oportunidade Eu não sei o que Não Não vá dando desculpas para você Olhe para frente A fé A fé A fé A fé inteligente A fé inteligente Não é a fé emocional Não é a fé emotiva Não A fé inteligente Olha para frente E crê Que vai acontecer Aquilo que a pessoa determinar O que você quer na sua vida O que você quer Qual é o projeto Que você tem para a sua vida Se você tem um projeto Pessoal De crescer Desenvolver Multiplicar De ser uma pessoa Bem sucedida Sem ficar devendo nada A ninguém Muito menos a justiça Então Olhe Olhe Agarre-se a essa fé A fé que Deus lhe deu Porque essa fé É uma dádiva É um dom De Deus Dado a você Então use essa fé Para sustentar-se Aí Nesses dias Difíceis Porque Você pode ter certeza Cedo ou tarde Você vai sair daí Mais cedo Ou mais tarde E eu creio Que dependendo Da sua confiança Em Deus Vai sair mais cedo Do que você possa imaginar Mais cedo Do que você possa imaginar Mesmo que ninguém acredite Não importa Deus é Deus Deus pode tocar No coração De um juiz E determinar A sua soltura Você sabia disso? A sua liberdade Deus é Deus Meu caro Deus é Deus Minha amiga Não há nada impossível Para ele Agora É preciso Que se creia Que se acredite Nas suas palavras Nas suas promessas Ele disse assim Ainda Que uma mãe Se esqueça Do filho Que mama Eu não me esquecerei De ti Essa palavra É para todos Quantos creem Você crê nela? Deus não esqueceu De você E de repente Você está aí Nessa situação Justamente Para que você Possa ter um encontro Com Deus Aí mesmo Você pode ter um encontro Com Ele Aí mesmo Todos os dias Nós estamos aqui Orando Nós estamos orando Aqui através da rádio E pedindo a Deus Por todas as pessoas Então Ligue-se Diariamente Com a gente Nessa oração E você vai ver Que Deus Vai fazer a obra Dele Você faz a sua parte O que você pode fazer? Você só pode Apelar para Deus Você só pode Elevar o seu pensamento A Ele Mais nada Não é? Mas isso é suficiente Para que você Venha Atrair Deus Para dentro de você E fazer de você Uma nova criatura Tá bom? Vamos ouvir Mais testemunhos De pessoas Pessoas Que também Estavam Numa situação Similar à sua Vamos ouvir Meu nome é Karina Antes de chegar Na Igreja Universal Eu tentei Várias outras Denominações Sempre em busca De uma resposta Para minha vida Espiritual Para minha vida Sentimental E infelizmente Eu não encontrei Então isso me gerou Muitas frustrações Muitas decepções Decepções amorosas Muitas decepções Inclusive com a minha Autoestima Interior Eu até tinha uma Bíblia Eu até conhecia Algumas coisas Da palavra de Deus Mas eu não conhecia Profundamente Da maneira que Se tem que conhecer Então Algumas coisas Eu concordava E outras que eu lia Eu não concordava Eu achava que eram Ensinamentos do passado Que não serviam Para os dias de hoje Que o mundo Havia evoluído E que hoje Nós tínhamos Uma outra vida Do que era Antigamente Eu vivia uma vida Errada Eu vivia uma vida Como se Eu fosse casada E eu não era casada Não conseguia ser feliz Com ninguém Porque eu sempre procurava Coisas Nas pessoas erradas Eu procurava A felicidade Em pessoas erradas E nunca pensei Que eu Teria que primeiro Me curar Me encontrar E eu não conhecia E eu não conhecia E distorcia Muitas vezes Pelo que as pessoas Falavam Pelo que as doutrinas Pregavam Ou até mesmo Algumas coisas Que se misturavam Com o misticismo Que misturavam Com a palavra de Deus Então Eu tinha Essa fé enferma Eu tinha uma fé Totalmente doente Por ser ignorante Na fé Eu cheguei A Igreja Universal Através de um convite De uma amiga minha No começo Eu pensei Que ia ser mais Uma igreja Que eu viesse A frequentar Que eu iria Enfim Participar Uma vez por semana E fazer uma oração Rápida E continuar Vivendo a minha vida Só que quando eu cheguei Até a igreja Eu me deparei Com um ensinamento Prático Uma fé viva Então eu pude ver Deus agindo na minha vida Como nunca tinha Havido antes Então eu sempre procurei Eu sempre busquei A Deus Da maneira errada Da minha maneira Da maneira que as pessoas falavam E quando eu cheguei A igreja Eu vi Totalmente Uma outra proposta Uma proposta De uma vida nova Uma vida transformada Uma vida Realmente Pautada na palavra De Deus Uma vida Com abundância Que é isso que A igreja prega muito Que a gente tem que ter Abundância na nossa vida Sentimental Financeira Eu fui pra resolver Um problema Sentimental E eu acabei Resolvendo Tantos outros problemas Principalmente Da minha vida espiritual Então Depois que eu encontrei Esse caminho Que eu resolvi Realmente O meu interior A partir daí Todas as outras coisas Vieram a ser acrescentadas Eu fui cada vez mais Meditando na palavra Aperfeiçoando Esse ensinamento E lá Na palavra de Deus Eu constatei Sobre a devolução Do dízimo Então eu Me tornei uma Dizimista Desde quando Eu entrei na igreja Sempre fui muito Fiel A Deus Então As portas se abriram Eu que não era feliz Na minha vida Profissional também Eu comecei A ver resultados Então eu Tive esse temor Eu coloquei Essa palavra Dentro de mim E que foi o próprio Deus que Colocou Por meio Da sua Palavra Por meio Da Bíblia Então eu Comecei a devolver As minhas primícias E sou fiel A Deus Até hoje Nos meus dízimos E tenho visto Cada vez mais Os resultados Eu também Pude Ter oportunidade De colher Outros frutos Daquilo que eu Havia plantado Que foi a minha Vida sentimental Eu era muito Infeliz Na minha vida Sentimental Eu achava Que eu não ia dar certo Com ninguém Eu achava Que eu tinha Falta de sorte Como o mundo Diz por aí As pessoas me falavam Não Hoje em dia Casar é muito difícil Hoje em dia As pessoas não querem Compromisso Mas eu tinha uma fé Dentro de mim E eu acreditei Eu falei Não Se eu estou aqui Se Deus abriu a porta Para mim aqui Eu tenho que arrumar Uma pessoa de Deus Aqui na igreja Então eu fui fiel Perseverei E encontrei Uma pessoa muito especial Um homem de Deus Hoje eu sou casada Nós fomos casados Há dois anos Muito felizes Hoje eu consigo observar E olhar para trás E ver que tudo valeu a pena Então a obediência a Deus Essa meditação na palavra De buscar sempre A opinião Que Deus quer para nós É muito importante Eu só tenho sido bem sucedida Porque não é uma religião Mais uma denominação Então assim A minha vida foi realmente Transformada Na Igreja Universal Todo dia fico ouvindo De domingo a domingo Aquele programa que passa na rádio E deixam as mães Mandarem recados Eu distraí do outro dia Quando alguém disse Alô É a Dona Maria Daí você falou O meu nome Eu não acreditei E pulei de alegria Mãe eu tenho tantas novidades Pra gente Sabe eu ganhei uma Bíblia de presente De um pastor que veio aqui Nos ensinar Que Jesus Cristo é o caminho Mãe não se esqueça De orar pela gente Deus está te ouvindo Eu estou tão diferente Nem pareço aquele filho Que tanto te fez chorar Me espera mãe Que em breve eu vou voltar De dentro de uma cela Mãe te escrevo essa carta Minha saudade é grande Mas em breve ela passa Me lembro com carinho Do almoço de domingo Meus pais se alegrando Com seus filhos reunidos Os erros da minha vida Me trouxeram até aqui Mas isso não será motivo Para eu desistir Pois conheci um Deus Que tudo pode transformar Em breve eu estou voltando Mãe pronto pra recomeçar De dentro de uma cela Mãe te escrevo essa carta Minha saudade é grande Mas em breve ela passa Me lembro com carinho Do almoço de domingo Meus pais se alegrando Com seus filhos reunidos Os erros da minha vida Me trouxeram até aqui Mas isso não será motivo Para eu desistir Pois conheci um Deus Que tudo pode transformar Em breve eu estou voltando Mãe pronto pra recomeçar Pois é Minha amiga E meu amigo presidiário Presta bastante atenção Às vezes você Não está nem Dentro de um presídio Mas você está Pior Você está numa Numa cela isolada Numa solitária A solitária Da vida Você está em meio A multidão Mas você É um rosto Mais um rosto Na multidão E ninguém Repara você E você sabe Que é um desprezado Nesse mundo Mas preste atenção Seja você Presidiário ou não Uma coisa é certa Primeiro Eu falei que Quando você tem a fé Você pode ter perdido tudo Mas não perdeu a fé Então a fé está aí Dentro de você A fé A fé tem os seus segredos E mistérios Mas são preciosos Olha só Quando a pessoa Tem a fé Que Deus lhe dá Ela acredita em Deus Sobre todas as coisas Ela acredita Que as coisas vão mudar Ela crê que as coisas vão mudar A primeira coisa Segundo Ela crê em si própria Ela crê em si própria Quando ela crê em Deus E crê em si própria Ela depende de Deus E depende de si mesma Ela não depende dos outros Nem de favores de ninguém Ela passa a depender Só de si mesma Então ela Com a força Com a energia Com o poder de Deus Dentro de si Consegue Sobreviver Esses momentos Esses momentos difíceis Essas tempestades Essas situações Essas circunstâncias Ela consegue Se manter ali Porque ela é forte Ela crê que vai sair Ela crê que vai Que tudo vai mudar Se mudou para os outros Por que que não vai mudar para ela? É ou não é minha amiga E meu amigo ouvinte? Se mudou para os outros Por que que não vai mudar para a gente? Ora, bolos Deus não faz acepção de pessoas Então ele está sempre pronto para atender o clamor A súplica dos que o invocam A partir do momento que você o invoca Então ele atende você Tanto quanto atende a mim Ora, minha amiga e meu amigo Esse é o segredo da fé Primeiro, você olha para a frente Segundo, você crê em si próprio Porque quando você olha para a frente Você crê em Deus Você então é forte Quando você crê em si mesmo Você é novamente mais forte Você se torna mais forte ainda Para vencer essa situação que está aí Aguente firme Aguente firme E você pode ter certeza Que as coisas vão mudar na sua vida Porque Deus está pronto Para ouvir e atender o clamor Daqueles que o invocam Na sinceridade Então muitas pessoas Que estão neste mundo Vivendo E que estão ocupando Os primeiros lugares Vivendo nababescamente Essas pessoas Têm a miséria Elas são tão pobres Tão pobres Tão pobres Que elas só têm dinheiro Elas não têm mais nada Quer dizer, se não têm a fé Elas são mesmo miseráveis Elas são mais prisioneiras Do dinheiro Do que aqueles que não têm mais nada na vida Não têm nada a perder Então, amiga e amigo ouvinte Você que se encontra aprisionado Por qualquer circunstância Deus lhe deu a fé Está aí dentro de você Ninguém tira isso de você É ou não? É verdade ou não é? Você crê em Deus Do jeito que você crê Mas eu não posso ir na igreja universal Essas pessoas foram na igreja Eu não posso ir na igreja Você não pode ir à igreja Mas a igreja vai até você Você não pode vir até o altar da igreja Mas o altar da igreja vai chegando até você Através dessa transmissão Porque todos os dias Quando nós unimos a nossa fé em oração Nós subimos no altar juntos Num só espírito Numa só fé Num só coração Portanto, fique firme Porque essa situação vai mudar Pode ter certeza que ela vai mudar Graças a Deus A fé e a inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo Ela é inteligente porque nos faz saber Que temos direito à felicidade A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas E conquistemos uma vida de vitórias Se tudo não está de acordo com os seus ideais Está na hora de você refletir com a sua inteligência E usar a sua fé para trazer à existência Os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Carolina E eu fui enferma na fé Antes de eu chegar na Igreja Universal Eu tive vários relacionamentos frustrados Tive um abuso Entre outros problemas financeiros Doenças Sofri bastante E através de um convite da minha mãe Eu conheci a fé Comecei a ir às reuniões E me envolver com a palavra de Deus Com as coisas de Deus Foi daí que começou o meu processo de libertação Logo me batizei nas águas Então eu orava de madrugada Eu me envolvia com as coisas de Deus Aprendi a ser desimista Ofertante Os princípios da fé O meu prazer Era ali O tempo todo aos pés do Senhor Jesus E eu comecei a ver resultados Dessa fé em prática na minha vida Então eu vi mudanças no meu interior Aquela pessoa frustrada Decepcionada Por conta das situações que eu passei no mundo Ela já não existia mais Eu já tinha paz Tinha alegria E eu consegui um trabalho Um emprego muito bom Eu me sobressaía E fui desenvolvendo Eu cresci muito rápido Em dois meses Eu fui promovida duas vezes Dentro desse lugar Porém esse emprego começou a me consumir Então consumir o meu tempo O meu tempo de estar na igreja O meu tempo de ir às reuniões O meu tempo de orar De jejuar Porque eu fazia hora extra Eu entrava mais cedo E automaticamente Quando você não se envolve com Deus Você vai se envolvendo com as coisas do mundo Então aquelas pessoas Aquele ambiente me envolveu Tomou o meu tempo Tomou os meus pensamentos Eu já não achava tão importante Eu já não priorizava Tanto as coisas de Deus Como antes Comecei a deixar de frequentar Reuniões de quarta-feira Que antes eram muito importantes Para mim Já não Não tinham mais essa importância Então eu ia uma semana Já não ia O domingo Eu ia por Por obrigação Mas logo Na sequência da reunião Eu já tinha que ir para o trabalho Então tudo era o trabalho O trabalho O trabalho Eu dava o meu tudo para o trabalho Mas para Deus Já não era a mesma coisa Mas o pior Foi quando eu toquei no dízimo E é algo que você Não percebe no início Porque eu já tinha perdido o temor Perdi a visão espiritual Perdi a santidade Do que era ser dizimista E com uma fé enferma Eu comecei a ver As consequências da desobediência Então eu fiquei quase um ano Desempregada E sem saber para onde ir Isso refletiu na minha família Porque dentro da minha casa Eu passei por muitos problemas financeiros Além das percas financeiras Que são pequenas Diante da minha distância de Deus Naquele momento Porque você ora Parece que a sua oração bate no teto e volta Você não tem prazer de ler a Bíblia Não tem prazer de jejuar Não tem prazer de fazer a vontade de Deus Porque você está vivendo na desobediência E um dia Desorientada Completamente Sem direção Eu peguei um livro Do Príncipe Macedo Comecei a ler E algo ali Me chamou a atenção Algo ali me tocou Quando ele fala justamente Do temor em ser dizimista Do temor na fidelidade com Deus Porque se eu não sou fiel a Deus Eu não ia nem saber ser fiel Às pessoas E Ali, naquele momento Eu fiz um voto com Deus De ser fiel Seja no pouco ou no muito E que eu ia reerguer A minha vida espiritual A partir daquele momento A partir daquele dia Custasse o que custava E eu comecei a tratar da minha fé Então o primeiro passo Foi voltar a ser fiel Nos meus dízimos Nos meus votos Nas minhas ofertas E automaticamente Aquilo foi me reaproximando De Deus Então eu voltei A ter prazer Nas orações Nos jejum Na leitura da palavra Tudo começou a fazer sentido Novamente Para mim Então eu voltei A praticar O princípio Do temor Da reverência Da vida com Deus Em três semanas Eu arrumei Não só um trabalho Mas é um ótimo trabalho Eu trabalho Eu tenho Grandes oportunidades De crescer A partir disso Eu tenho um negócio próprio E as coisas Que estavam Perdidas na minha vida Começaram a se encaixar Tanto na minha vida espiritual Que é o mais importante E isso foi refletindo Nas outras áreas Na minha família Na minha casa Nos meus relacionamentos E hoje Por mais responsabilidades Que eu tenha Seja no trabalho Seja no nosso dia a dia Que é uma correria O mais importante É o cuidado Que eu tenho hoje Com a minha fé Com a minha comunhão Por isso eu cuido hoje Com o maior apreço Com a maior dedicação Nas minhas orações Nos meus propósitos Na minha vida com Deus Mesmo Na criminalidade Mesmo dentro Da criminalidade A palavra fidelidade É cobrada Você que viveu No crime Ou que vive No crime Sabe disso Porque o companheiro seu Que se torna infiel A você Então Normalmente Ele paga com a vida É ou não é? Você sabe disso Meu caro amigo Minha amiga Quando a pessoa Está envolvida Na criminalidade Ela cobra Justiça Ela cobra Que a pessoa Seja fiel a ela É ou não é? Pois bem Se na criminalidade Se na injustiça Há exigências Para com a fidelidade Imagine na justiça Que é o reino de Deus Imagine diante de Deus Se nós Mesmo pecadores Cobramos fidelidade Uns dos outros Imagine Deus Que é santo Que é santíssimo É o santo dos santos Ele também cobra A mesma fidelidade Para com ele Ora Minha amiga E meu amigo Quando nós falamos De dízimos E ofertas Nós não estamos tratando De dinheiro Nós não estamos tratando De dinheiro Porque Deus não precisa De dinheiro Mas Deus exige Que naquilo Que ele manda Que se faça Haja obediência Haja fidelidade Ele disse Trazei todos Os dízimos A minha casa Para que haja Mantimento Na minha casa Então provai-me nisto Se eu não vos abrir As janelas dos céus E derramar sobre vós Benção sem medida Benção sem medida E por causa Da fidelidade Sua Eu repreenderei O devorador O devorador É aquele que consome Tudo que a pessoa faz Que ela Por não ser fiel A Deus Ela acaba Sendo Vítima Do devorador O devorador Passa a ter O direito Sobre a vida dela Passa a ser O senhor Da vida dela Então tudo Que ela produz É destruído É dissolvido Vira pó Por quê? Porque o devorador Se acha com o direito A vida dela Porque ela não é fiel A Deus E se ela não é fiel A Deus É fiel ao diabo Essa é a realidade A pessoa Não é fiel a Deus Vai ser fiel ao diabo E se ela é fiel a Deus O diabo não tem direito A vida dela Então é tomar lá Da cá Meu caro Essa é a realidade Então Quando nós falamos De dízimo Nós estamos tratando De fidelidade Porque a fidelidade Para com Deus Requer Requer De Deus O cumprimento Das suas promessas A vida E vida com abundância Vamos ouvir mais testemunhos Meu nome é Maria Eu Antes de chegar A igreja universal A minha vida Era Uma vida de fracasso O fracasso era familiar Porque não tinha um exemplo De família O fracasso era financeiro Tinha problemas Espirituais Porque a minha forma De lidar Com as situações Que eu via Na minha casa Me trazia Muita tristeza Eu era uma pessoa Angustiada Emotiva Ao extremo Não conseguia lidar Com situações Numa situação De conflito Eu me fechava E chorava 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 Quando eu cheguei A igreja universal Na década De 1980 Mais precisamente Em 1983 Eu vinha Em busca De algo Que preenchesse Aquele vazio O vazio Que eu havia buscado Em outras religiões Então Naquele momento Foi A saída Que eu vi Porque era o último lugar Que eu poderia ter procurado Eu aprendi Que eu poderia lutar Para eu vencer Todas as dificuldades Da minha vida Que eu frequentei A primeira reunião Foi ministrada Pelo Bispo Macedo Naquela ocasião Despertou dentro de mim A fé A fé Que eu nem conhecia Na verdade Eu nem sabia Que eu possuía Aquele poder Dentro de mim Porque os problemas Porque os problemas Todos sufocavam A fé Que eu tinha Naquele Daquelas oportunidades Que eu vinha Frequentando Que eu fui aprendendo Eu fui me cuidando Deus foi cuidando De mim Tudo que havia Dentro de mim Eu consegui Me libertar Tirar para fora Tratar Perdoar Aprendi a ser forte Que eu era uma pessoa fraca Eu Me batizei Nas águas Eu recebi O batismo Com o Espírito Santo Eu Aprendi a ser Dizimista Porque eu reconheço Que tudo Vem de Deus Eu Aprendi a ser Uma pessoa A saber Que eu tenho Um valor Eu descobri A fé A fé Eu descobri Na Igreja Universal Do Reino de Deus E fui aprendendo Com Deus Através da palavra Que foram ministradas Em todas as reuniões Eu recebi Uma palavra As dificuldades Que Havia No antes Foram Passando Foram Transformando Porque Eu que tinha Dificuldade financeira Não tinha onde morar Passei Comprei uma casa Eu não tinha Um trabalho Comecei a trabalhar Em dois lugares Eu que não Conseguia conviver Com as pessoas Me tornei Uma pessoa maleável Me tornei Uma pessoa simpática Parei de chorar Porque Adquiri uma força Então Isso tudo Me deu Uma capacidade Para vencer Para vencer Na vida Profissional Que eu sou advogada Escolhi um curso De direito E vi que Deus Proporcionou Uma transformação Na minha vida Financeira A dificuldade Que meu pai Não podia Me dar Na infância Hoje Eu posso Conceder Um conforto Para minha Família Moro Numa casa Maravilhosa Minha vida Pessoal Mudou Então Tudo aconteceu No momento Em que eu ouvi A palavra Que eu aprendi E despertei A fé Dentro de mim Tudo aconteceu Na minha vida Dentro da Igreja Universal Do Reino De Deus Eu posso afirmar Que 34 anos Atrás Quando eu conheci O Senhor Jesus Na Igreja Universal Do Reino De Deus A minha vida Teve um antes E um depois A palavra De Deus É o tesouro Mais precioso Que uma pessoa Pode encontrar É através Da prática E da obediência De seus ensinamentos Que podemos Entender Os seus segredos E extrair O cumprimento Das suas promessas E ao longo De 40 anos A Universal Tem fundamentado O seu trabalho Evangelístico Somente E apenas Nesse tesouro A palavra De Deus E para Comemorar O 40º Ano Da Universal Chega Até você Algo Único E especial A Bíblia A Bíblia Comemorativa Dos 40 anos Da Universal Com as anotações E inspirações De fé Que Deus Tem dado Ao Bispo Macedo Mensagens Marcantes Que ajudaram O Bispo Macedo E o desenvolvimento Do trabalho Da Universal Adquira a sua Pelo ArcaCenter Ponto com Ponto BR Ou no Templo De Salomão Graças a Deus Minha amiga E meu amigo Ouvinte Eu queria Fazer um Convite especial Para as pessoas Que estão Vivenciando Problemas Matrimoniais Ou Pessoas Que estão Vivenciando Problemas De relacionamentos Relacionamentos Você não consegue Lidar com O problema Entre Você e o seu marido Sua mulher Ou seu Companheiro Companheira Enfim Você está Com problema Sentimental O problema Sentimental É um problema Grave Gravíssimo Não é difícil De se resolver Mas Tem que se trabalhar Você tem que investir Você não pode Querer resolver O problema Sentimental De forma física Não é comprando Coisas Não é dando Presentes Que você vai resolver O problema Sentimental Seu Não é Adquirindo Presentes Que você vai Conseguir resolver O seu problema Sentimental O problema Sentimental Se resolve Do ponto De vista Espiritual Porque o problema Sentimental No fundo É um problema Espiritual Então Hoje À noite Aqui no Templo de Salomão Mais 8 Em ponto Nós temos Aquela reunião Especial Aquela escola Do amor A escola Em que Leva As pessoas Um conhecimento Prático De como De como Lidar Com os Problemas Sentimentais Como Você Lidar Com O seu Marido Por exemplo Que é Ébrio O seu Marido Que é Mulherengo Como é que você vai lidar Com isso Ele tem um vício De mulher Como é que você vai resolver Esse problema Hoje à noite Aqui no Templo De Salomão Provavelmente Você também Tenha Um problema A sua esposa É uma mulher Que você A ama E ela O ama Também Mas ela é muito Ligada A família E a família Causa Divisão A família Causa Uma barreira Entre vocês Dois Como Você Vai lidar Com esse Problema Então Hoje à noite Aqui Com a Cristiana E o Renato Cardoso Eles Estarão Orientando Trazendo A palavra Que vem Colocar As coisas Nos seus Devidos lugares Porque se você Aplica-se Ao ensinamento Ao ensinamento Da palavra De Deus Palavra prática Da palavra De Deus Você Consegue Resolver Esse problema Você consegue Ser feliz Como tem Muitas pessoas Muitas pessoas Que estão resolvendo Os seus problemas De relacionamento Conjugal Através Desse curso Que é feito Graciosamente Aqui no Templo de Salomão Às quintas-feiras Às dez da manhã Às três da tarde Às oito da noite Especialmente E você É o nosso convidado Mas você deve chegar Antes Você deve chegar Cedo Você deve chegar Meia hora Antes Para você Se preparar Porque se você Chegar Em cima Da hora Provavelmente Os portões Do tempo Estarão fechados Então é preciso Então é preciso Que você Chegue Antes da hora Para que Você possa Se acomodar Direitinho E Ficar naquela Expectativa De receber Do Espírito De Deus Uma orientação Que vai mudar A sua vida Tá bom? Aqui no Templo De Salomão Na avenida Celso Garcia Número 605 Tá bem? Nós vamos ficando Por aqui E amanhã Estaremos de volta Neste horário E nesta emissora Que Deus Abençoe a todos Abundantemente No nome do Senhor Jesus Sou grato ao Senhor Por todas as provações Que me fazem crescente Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Pois as provas Vêm transformar A minha vida Paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo É assim deixar Que o teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Que o teu Espírito É assim que O teu Espírito É assim que Você vai Estou grato ao Senhor Estou grato ao Senhor Estou grato ao Senhor Que em cada provação Tu me sustentaria Estou grato ao Senhor O que eu sou O que eu sou O que eu sou O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir O que eu sou O que eu sou É assim que É assim que